Foi assim que os policiais civis chegaram nas casas onde seriam cumpridos mandados de busca e apreensão. As investigações são sobre uma suspeita de estelionato, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Sete pessoas foram presas em Ipameri, Caldas Novas e cidades vizinhas no sudeste de Goiás, todos entre 24 e 45 anos. Que na era digital tudo ficou mais prático, isso não tem nenhuma novidade. De onde estiver, você pode comprar o que desejar apenas com um smartphone como esse. Basta mais alguns toques e pronto, a compra já foi feita. Só que do outro lado da tela, a história não passava de uma enganação. Criminosos usavam lojas de mentira, empresas que nunca existiram e vendiam produtos que jamais seriam entregues e serviços que nunca seriam feitos. Geralmente as empresas eram feitas através das redes sociais e vendiam eletrônicos como celulares. As vítimas nunca recebiam o que compraram e nem o dinheiro de volta. Essa operação surge de uma investigação desenvolvida pela delegacia de Ipameri, a partir da qual a gente obteve mandados judiciais de buscas domiciliares e prisões temporárias. Em nota, a Polícia Civil afirmou que conseguiu capturar a maioria dos investigados e apreender grande quantidade de documentos, objetos e veículos valiosos. Entre os bens apreendidos tinha até um jet ski e equipamentos eletrônicos que teriam sido usados como meio para aplicação de golpes ou lavagem de dinheiro. As investigações ainda continuam para tentar recuperar mais valores e formar provas contra o grupo.